Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Meu nome é Henry Goldman e nesse vídeo eu tenho um recado que, de certa forma, é bem importante, porque, sem brincadeira, muita gente erra nessa questão. E pior, elas não percebem que estão errando. E aí você deve estar me perguntando, nossa, Henry, fala logo porque eu não quero estar errando isso. É, nem eu. Então, a questão é a seguinte, é algo bem simples e que você vai perceber que, de certa forma, você faz e eu confesso que eu mesmo já fiz muitas vezes, que é em relação a planejamento. Mas não como você planeja, o erro não está aí. O erro está justamente na seguinte pergunta. Para quando você está planejando isso? Porque, perceba uma coisa, muita gente, às vezes, fica ali imaginando como será a sua vida daqui a uns anos. Aí fica sonhando, né? Nossa, eu quero ter essa casa. Nossa, eu quero viajar para tal lugar. Ah, quando eu tiver, sei lá, 25 anos, eu quero estar ganhando X. E aí as pessoas vão, né, sonhando mesmo com toda essa irrealidade. E por que eu digo irrealidade? Porque elas sonham sem nem ter feito a primeira ação. Sem nem ter começado a colocar aquele plano em prática. E esse que está o problema. Não em relação a colocar o plano em prática, mas esse avanço todo. Porque perceba uma coisa, ó. Vamos comigo aqui. Quando você está subindo uma escada, você não tenta subir 10 degraus ao mesmo tempo, certo? Você sobe um, depois o outro, e assim vai. Como qualquer pessoa normal. Você não tenta ali dar um impulso e subir uns 10 degraus, porque, cara, se você fizer isso, sem brincadeira, você vai escorregar ou pisar falso e vai cair com tudo. Se bobear, até quebra a cabeça fazendo isso. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Não fique sonhando muito alto. Não fique planejando a uma coisa muito longo prazo. Porque quanto maior for o prazo desse planejamento, mais difícil será. É muito melhor, muito mais gratificante, inclusive, você fazer planejamentos de mês em mês. Vamos supor, até o fim desse mês, eu quero fazer isso, isso, isso. E aí você cumpre tudo o que você falou que você ia fazer. Chegando no fim do mês, você se sente vitorioso. Você se sente satisfeito consigo mesmo de ter cumprido todos esses objetivos. Aí passa o próximo mês, você já está até mais animado. Porque no mês passado você conseguiu cumprir tudo. Obviamente que nesse mês você também vai. E aí, além de estar com toda essa animação, você ainda se desafia. Você fala assim, não, agora eu vou fazer um pouquinho mais. E aí você vai lá no final do mês e faz esse pouquinho mais. E fica mais animado ainda. Agora, se você, vamos supor, você planeja fazer algo durante um ano. Aliás, é, um ano. Um ano. Você pegou ali esse um ano e foi fazendo, foi fazendo. Aquilo. O mesmo objetivo. Você concorda comigo que vai dar uns três meses e você já vai estar cansado de fazer a mesma coisinha? Cara, sempre, coloque isso na sua cabeça. Você sempre deve ter planejamentos semanais e mensais que completam um planejamento anual. Ou até mesmo um planejamento de dez anos. Mas nunca você pode ter somente algo que você vai planejar a longo prazo apenas. Você sempre deve ter esses planos a curto prazo. Porque é como eu comentei, você tem que subir a escada um degrau por vez. Você não vai tentar dar um passo enorme. Você não faz isso. Você não pode fazer isso. Porque se você fizer algo assim, você vai se desmotivar no meio do caminho e às vezes não vai cumprir nem 30% do seu planejamento. Entende? Então sempre, sempre esteja planejando a curto prazo. Faça planos semanais, mensais, para justamente cada vez mais se animar e ficar motivado com aquilo que você estiver fazendo. Porque se você seguir os seus limites e trabalhar com a sua realidade, você obviamente vai conseguir cumprir esses planos de curto prazo. E aí, obviamente, você, assim, sem perceber, estará chegando cada vez mais perto do principal objetivo. Mas você nunca tenta focar no principal objetivo logo de cara. É isso que eu quero dizer. Porque se você sonhar alto, como eu comentei no começo do vídeo, e ficar já planejando algo que você vai ter só daqui a 5 anos, o que acontece? Você sai da sua realidade hoje. Porque hoje você tem, sei lá, você tem X. E aí você quer daqui a uns anos ter 5X. Só que, cara, se você ficar sonhando só com esses 5X, você nunca vai conseguir se adaptar ao que você tem hoje. Porque você sempre vai estar ali, ó, sonhando alto, vivendo uma irrealidade, uma ilusão, e nunca realmente vai conseguir ter uma motivação pra trabalhar no agora. Você sempre vai estar simplesmente pensando no futuro. Entende o que eu quero dizer? Então, trabalhe com o agora. Faça o que você precisa fazer com base no que você tem hoje. Não fique pensando com você mesmo o que você pode ter daqui a 5 anos. Pense no que você pode fazer hoje. Pense no que você vai poder fazer daqui a uma semana. Vá fazendo esses curtos prazos, entende? Porque muita gente acaba se afundando nessa ilusão, nessa irrealidade, e fica apenas imaginando um futuro a longo prazo. Porque elas saem da sua realidade e depois não conseguem ter capacidade pra trabalhar e conseguir aquilo que elas estavam imaginando. É isso que eu quero dizer pra você. E eu espero que realmente tenha ficado claro, porque é uma mensagem simples, mas que infelizmente muita gente erra, cara. Muita gente erra nisso. Não fique querendo dar passos altos, passos largos. Não fica fazendo isso, porque se você sonhar alto desse jeito, você vai cair, cara. Você vai cair e se quebrar inteiro. Entendeu? Vá um degrau por vez, ok? Faça planejamentos curtos, visando, claro, algo a longo prazo, mas faça com base nesses planejamentos curtos. E aí, se você quiser, você vai interligando isso até o seu objetivo principal. Mas nunca vá, assim, só focando nesse objetivo principal, só esse objetivo final. Porque o caminho não é esse. Aliás, tem até uma frase que eu não sei se eu vou conseguir citar ela da forma certa, porque eu não me lembro muito bem. Mas a ideia dela é o seguinte, o importante não é o final do caminho. O importante é enquanto você estiver caminhando. Você tem que viver o agora, você tem que trabalhar com a sua realidade hoje, sem ficar sonhando no seu futuro, sem ficar sonhando com aquilo que você pode ter. não, não, não. O que você tem que fazer é pegar o que você tem hoje e trabalhar com isso. Tudo bem? Enfim, eu realmente espero que eu tenha sido claro com esse vídeo, porque é uma mensagem muito importante. Bom, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou, deixe aquele like. E até mais. E até mais. E até mais.